Música Aí a bola saiu, um chute e goleço! Gol! Que golaço! Fernandinho, camisa número 5 Jogava, quem sabe o primeiro do Maitá pra área O Fernandinho bateu o rolo! Gol! 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 Exatamente! Olha o Tidu, ele trabalha a mão na equipe do Porto Velho Bola batida direto pro gol! 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 Gol pra perna esquerda, pro Rafa gol Bom lance pro Fernandinho, bateu, guardou! Gol! Gol! Galera de rolê de bola ligado na tela da RedeTV Galera de rolê de bola ligado na tela da RedeTV E tem também amanhã o Real Mariquemes Olha a equipe do Porto Velho dentro da grandeira Vai marcar o primeiro bola pra boca do gol Pro gol! Gol! A Fernandinho bate bem na bola Do outro lado o goleiro Rodrigo, Fernandinho Caminho autorizado pra cobrança! Gol! 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 Toasted up! Balançou pro lado, pro outro, pro Rafael Pode pintar o cruzamento, pode bater direto, bateu direto! Gol! Tolando de Porto Acre, autorizado Fernandinho pra cobrança Pra fazer o segundo Gol Em cima do Ícaro, Aldaí A bola na frente pro Fernandinho Vai pintar o primeiro Gol Aí o Diego bate e acha o Alisson Com condição de jogo Fernandinho tá fechando Gol Fez o levantamento Desvio de cabeça Se quiser pode tocar pelo meio Luan vai pedindo Ele prefere jogada Fernandinho já tá pela direita Inverteu a cora Fernandinho Põe a bola pro Alisson Atenção, bola pra boca Ele vai continuar Olha de novo a equipe do Porto Velho Atenção, bola pra dentro Tá grande área Sobrou pro Alisson Aí o Piscica botou na frente Saiu da marcação do Murilo Pro Fernandinho Boa jogada do Fernandinho Abriu espaço Fez o cruzamento Pro Alisson Vai pintar O gol de empate Se marca Marca De Paraná Um Rondoniense desce E boa a bola pro Alisson Dentro da grande área Dentro da grande área Dentro da grande área Olha o Rondoniense Vem trabalhando essa bola Com o Fernandinho Boa Desarmado Robi autor de dois gols E agora liga pra Fernandinho Fernandinho vem trabalhando Essa bola Abre jogada Adiantou demais Ali comete falta O Atro Mandou seguir o jogo Diz que é tudo normal Lá vem Fernandinho Por baixo Faz bem Encosta Bem segura Bem essa bola Vai complicar O time do Deneca Olha de novo Fernandinho Velocidade Dentro da grande área Quem sabe o segundo Bola pra boca Do gol Pro gol Pra fora Fernandinho autorizado Vai pra cobrança O Vitor bate palmas Aí o Fernandinho Pra cobrança Atenção Fernandinho bateu O Arthur Pro gol 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí